Olá, Amaro, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, uma collab de doutora Joana Costa e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para poder enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Estamos aí na nossa série Crise de Ansiedade, terceiro episódio dessa série. E hoje você vai aprender no episódio como vencer a ansiedade e a preocupação nos dias de hoje. Você aí se sente preocupado, ansioso, fica aí o dia inteiro ruminando com um tubilhão de ideias e emoções. Não perca esse episódio, porque nós vamos falar nesse episódio de como você pode vencer a ansiedade e também vamos falar de como Jesus venceu a ansiedade, como ele que veio aqui na Terra, como lidava com esses sentimentos e emoções. E eu já vou começar com essa pergunta. Como Jesus, que é nosso exemplo, se toda obra que nós estamos aqui é para formar o caráter de Cristo em nós. Como Jesus, que já foi estudado por vários psiquiatras, a mente e as emoções de Jesus. E isso mostra que hoje Jesus tinha ferramentas de gestão emocional extremamente avançadas, que nós ainda não descobrimos como ele tinha essas ferramentas de gestão emocional tão avançadas. Então, como Jesus lidava, que é o nosso grande exemplo, ele lidava com a ansiedade, com o medo, com a preocupação. Na realidade, quando pensamos em Jesus e dizer que ele tinha essas gestões, temos que fazer uma diferença, é que nós nascemos em pecado e Jesus não. Jesus deixou por um pouco os atributos da divindade, mas era Deus. E, embora ele tivesse deixado de lado, ele veio para provar todos os estágios da vida pelos quais nós passamos do nascimento à morte. Se nós considerarmos as emoções, Deus é um Deus emotivo? Sim. Muitos textos na Bíblia mostram que Deus é emoção, até porque nós fomos feitos a imagem de Deus. Nós temos emoções. Não podemos separar as emoções, porque elas fazem parte de nós. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, também tinha emoções. A Bíblia não vai falar de todos os detalhes, mas, por exemplo, no ventre materno, porque muitas vezes os nossos traumas, nossos medos e tudo já vem daí. Será que Jesus teve emoções fortes? Claro. Por quê? Porque todas as preocupações da mãe são transferidas para o feto. E Jesus realmente se fez carne. Agora, você imagina, o primeiro problema que eu acho que Jesus enfrentou não, não ainda consciente nesse caso, mas isso poderia afetar o seu desenvolvimento, nascer com rejeição. Maria, engravida do Espírito Santo. Eu acredito que ela ficou muito ansiosa. O que é que vão dizer? Na cultura em que ela vivia. O próprio noivo, vamos assim dizer, quando viu que ela estava grávida, não quis ser o primeiro a tirar a pedra, ia fugindo. Deus precisou falar. Mas o que as pessoas à volta? Quem ia acreditar que o Espírito Santo é que veio sobre ela e ficou grávida? Ninguém. Imagina hoje se alguém aqui entre nós dissesse, o Espírito Santo me engravidou. Que horror. Ninguém ia acreditar. Então, essa... Vamos para lá. Vai. Então, já há uma pressão emocional que podia afetar, sim, Jesus nascendo com uma raiz de rejeição. Mas não. Porque eu creio que Maria se apoiou em Deus e na promessa. Ela sabia o que tinha acontecido. E acredito que ela foi a primeira a ter mecanismo de defesa espiritual, porque ela devia ficar se recordando das palavras do anjo. O Espírito Santo descerá sobre ti. Mas Jesus bem infante. Os pais têm que fugir para não serem mortos. A fuga, o medo, a ansiedade, a preocupação. A preocupação era real. Nossa preocupação se tem, pode se denejar em ansiedade. Mas Jesus cresce e é aí onde nós temos relatos sobre a vida de Jesus. Porque ele era totalmente Deus. E ele era totalmente humano Ele também nos mostra como entregar-se totalmente a Deus em toda e qualquer situação. Para que as circunstâncias que nos servem não afetem o nosso mundo interior. Porque eu acredito que a nossa maior aprendizagem na vida será fazer uma separação entre o nosso mundo interior com Deus e os problemas que nos ocorrem. Porque tudo que nos ocorre está do lado de fora de nós. O Espírito tem que ser intocável. Mas as emoções são afetadas quando? Quando nós nos conectamos muito com as circunstâncias. Porque não temos mecanismos de administrar essas questões internamente que temos que construir aqui. Que vem da confiança em Deus. Da dependência em Deus. Do saber que Deus está comigo. Alguém me abandonou. Não, não. Nunca estou só. Deus está comigo. Ah, fulano não me ama. Uau! O amor do Pai nos enche. Ele nos ama com amor eterno. Como amor eterno vos amei. Ah, estou muito sozinho. Não, nunca te deixarei só. Nunca te desampararei. Então, você se alimenta em Deus. E é o que realmente acontecia com Jesus, eu creio. A amplitude das nossas emoções, claro. Não são tão iguais a de Jesus neste sentido. Mas ele não permitiu que as emoções o levassem ao pecado. Que aqui é onde está o problema. As minhas emoções podem me levar ao pecado. Alguém me feriu. Machucou. Doeu. Mas eu posso ir a Deus. Liberar o perdão e ser livre. Então, Jesus sofreu calúnia, rejeição. Sim. Mas ele soube administrar as suas emoções. Ele não tentou resolver seus problemas com suas próprias mãos. Ele falou em vários textos, especialmente no Evangelho de João, que ele nada fazia sem que o Pai fizesse. Ele nada dizia sem que o Pai falasse. Ele vive numa conexão constante com Deus e, por isso, suas emoções não o levam ao pecado. Jesus não escondeu sua dor também. Ele não disse, está tudo bem, quando estava doendo. Jesus não escondeu suas preocupações. Jesus teve preocupação? Teve. Teve dor? Teve. Claro que Jesus teve. Mas ele levou. Ele confiou totalmente em Deus. E, embora ele não tenha sido, por exemplo, ali na cruz, antes mesmo de chegar à cruz, quando ele disse, Pai, se, 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 é possível. O que ele está enfrentando? Emoções fortes. Eu acho incrível esse momento, que é antes da ceia, a última ceia, porque ele sabe tudo o que vai proceder com ele. Mesmo assim, Judas chega até ele, ele sabe o traidor, dá um beijo. Imagina, se fosse nós, nós sabemos tudo o que. Sim, mas veja o que ele diz para os discípulos. Minha alma está angustiada até a morte. Está sofrendo angústia. Ele está sofrendo realmente uma ansiedade. seu coração está batendo forte, com certeza, ele está um pouquinho, ai, minha alma está angustiada até a morte. E vai a uma luta das emoções. Então, o que eu quero dizer é que Jesus não escondeu. Porque, às vezes, nós não resolvemos o problema, porque ficamos aqui com a máscara. Está doendo e a gente diz que está tudo bem. Em vez de procurar ajuda e saber que somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Nenhum de nós está isento às coisas más da vida, até por causa do mundo no qual vivemos. Então, sobra para a humanidade, e nós somos parte desta humanidade. Então, muitos dos nossos sofrimentos, ah, mas isso eu preguei no domingo, né? Nas fornárias pelas quais passamos. Mas, olhamos para Jesus. Por quê? Por que Jesus suportou, mesmo ali naquela hora, aquela angústia do Getsemane? Por que transpirar sangue? A ciência revela que é um nível de angústia muito intenso, raro até, ao ponto de se dilatarem seus poros, seus vasos. Então, Jesus está passando um problema da alma sério. Mas ele está ali fazendo... O que ele faz? Ele está prostrado. É o que temos que fazer. Jesus nos mostrou, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem, humano, a natureza humana, e passou pelas nossas experiências. O autor dos hebreus diz claramente que ele foi tentado de todas as formas que nós somos tentados. Agora, gente, tentação é o quê? É o desejo de fazer alguma coisa que eu não devo. Agora, se você... Ah, Jesus não teve desejo? Então, não é tentação. Se você puser aqui um bolo de chocolate na minha frente e disser não coma, eu não sou tentado a comer. De jeito nenhum. Não faz parte. do meu paladar. Mas para outro, é uma tentação. Porque deseja. Então, Jesus teve desejo. Só que, a cada desejo, aí é onde ele nos ensina. Eu vou lidar com cada emoção mudando o botãozinho. Tchim! Volta para Deus. Volta para a palavra. E no momento em que eu volto à minha mente, porque tudo começa aqui na mente. Se eu alimento à minha mente, tudo que alimenta à minha mente vai dominar as minhas emoções. E é o ponto, realmente, que hoje Satanás atua na mente, na nossa mente, da mesma forma que Adão e Eva, pelo desejo, né? É o desejo. Desejo de comer, desejo de provar, desejo de ser. São três desejos. É o desejo de provar, com o corpo, apetites da carne. O desejo de possuir. É o problema da alma. Eu quero ser aceito. Eu quero agradar. Eu quero mostrar quem sou. Que eu sou melhor. Que eu posso. É onde vem o perfeccionismo. E onde vem você pisar no outro para passar por cima. O desejo. E a soberba da vida. Que é o quê? O Espírito. Quero ser como Deus. Provar o que eu não devo. Possuir o que eu não devo. E ser o que eu não devo. Então, Jesus passou por tudo isso. Se ali na cruz, quando ele está angustiado, são três horas, pelo menos, que ele está nesta oração. Mas ele está orando. Era forte. Eu acredito que a maior dor de Jesus é saber que ao assumir o pecado da humanidade, ele seria separado do Pai. Não pode haver dor maior para nós do que sentir a distância de Deus. E não pode haver cura maior do que provar a presença de Deus. Por isso, Jesus realmente venceu. Porque ele sabe o fim. Hebreus 12, 2 diz claramente isso. Quando lemos o capítulo 11, é a galeria dos heróis da fé e logo depois desemboca no capítulo 12 e o quadro que a gente tem é como se fosse um estádio. Um estádio. Um estádio onde tem corredores. E você entra na corrida. Aqueles heróis da fé estão nas arquibancadas e nós somos os corredores. Eu tenho uma corrida. Aí ele diz, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é olhar para eles e ver que eles venceram. Todos eles tiveram preocupação, todos eles tiveram ansiedade, todos eles tiveram medo, não de uma forma permanente, mas estas experiências passageiras, mas todos eles aprenderam a se voltar para Deus. Então, portanto, já que temos todos esses olhos dos que venceram, e eles estão gritando as abarcadas, vá lá, corra, corra, você vai vencer, você vai vencer. Não tire o olhar do foco, não tire o olhar do foco. Então, visto que temos esta grande testemunha, são muitas, desembaraçando-nos de todo o peso. Quando eu falo para quem precisa perder peso, a Bíblia diz que é para ser desembaraçado o peso que é extra. É do pecado que tem nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando fixamente para Jesus, que é o alvo. Aqui está o segredo de vencer a ansiedade, de vencer a preocupação, de vencer o medo. Olha para Jesus, porque não é o que você olha para Jesus. Fixa o olhar em Jesus, suas emoções entram em linha com o que você está vendo. Jesus. Aí você vai ver o Cristo maravilhoso. Olhando fixamente para Jesus, que não levando em conta a ignomínia, a afronta, a vergonha, suportou a cruz. por quê? Porque ele olhou lá no fim e viu a recompensa do sacrifício da sua alma. E a recompensa estamos nós aqui. Ele suportou tudo olhando para Deus, porque ele sabia que todas aquelas provas tinham um objetivo. mas ele as venceria e ele as venceu e nós podemos vencê-las. Claro que nós podemos vencê-las. E aqui, se me permite, o que a pessoa que está ansiosa pode fazer? Eu vou ler um texto, é um texto. Pega um texto, faça uma oração. é Lamentações 3. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Javé. É que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é Javé. Portanto, nele porei a minha confiança. Javé é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para que aqueles que o buscam é bom esperar tranquilo. tranquilo pela salvação de Javé. Amém. Aleluia. Ansiedade, então, nesse caso, ela pode ser considerada uma distração do nosso foco. Distração do nosso foco de Jesus e olhar realmente para os problemas e para a tempestade. Sim. Foco. Tudo é uma questão de foco. Tudo é uma questão de foco. Se nós olharmos para como Deus criou todas as coisas, a primeira coisa é uma visão. tudo começa com a visão. Deus vê um mundo maravilhoso e depois ele vai projetar esse mundo. Quando olhamos para Eva e Ali, o que que Satanás usa? Satanás conhece o ser humano. Ele usa o que Deus usa, só que do lado inverso. As visões de Deus são espirituais. e as visões, elas são acompanhadas de pensamentos. Todas elas. Elas vêm casadas com pensamentos. Elas vão. É um mecanismo automático. É uma questão até fisiológica. Nossas emoções respondem às visões dos nossos pensamentos. mas o pêndulo do relógio é a nossa vontade. Aí eu acho lindo a maneira como o Tiago diz, né? Em letras, tratando em miúdo, que os nossos desejos cortejam a nossa vontade. E se ela diz sim, damos a luz ao pecado. Há uma concepção ilegal. Geramos o pecado, o pecado gera a morte. E conosco sempre, 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 sempre vai ser a mesma coisa. O inimigo projeta uma visão. Você vai ser derrotado, você vai destruído, nada vai dar certo. Muitas vezes, essas visões têm a ver também com palavras que você recebeu negativas de seus pais, dos seus professores e tudo. E aquilo vai minando a sua alma. Então, é questão de foco. No momento em que eu mudo o meu foco, e Jesus dá muitos exemplos, estamos falando de Jesus, ali na tentação. Eu entendo tentação como tentação. quando Satanás tenta Jesus, você vê que quando ele diz se tu és o filho de Deus, se transforma as pedras em pães. Por quê? Sabe que ele está com fome. A Bíblia diz claramente que ele não comeu por 40 dias e teve fome. Se eu estou com fome, mesmo que eu não tenha nada na minha frente, o que é que eu começo a ver? Comida. Não é? É automático na nossa mente. Estou com fome. Então, você começa a ver os pratos que você gosta. Daqui a pouco eles tornam tão reais. É como a miragem do deserto. Você busca água, daqui a pouco você olha para a areia e está vendo água. Mas, Jesus foi tentado? Foi. Estava com vontade de comer? Estava. Mas o que ele faz? Imediatamente, que é o que temos que fazer? muda o foco. Muda o foco. Nem só de pão viverá o homem. Ele cita Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que ele faz? Estrangula um desejo natural que não é pecaminoso, mas a forma de satisfazê-lo não podia ser em obediência a Satanás. E nem para dar uma prova de que eu sou filho de Deus. Quando, por exemplo, ele leva Jesus ao pináculo, tem muita gente que pensa que Jesus estava literalmente naquele pináculo. Não é como eu vejo. Eu disse que Jesus foi tentado como nós. Ele está lá no mesmo lugar no monte da tentação, mas de repente se projeta a visão aqui na mente. Não é assim? Você fecha-se os olhos, você pode se ver nos lugares mais belos onde você já serve. São reais. Aqui só. Você não está lá e está. Você sente as mesmas sensações, alegra-se. Então, projetou na mente uma visão. Pula do tempo. Aí vem, salta. E se tu vencer, o diabo conhece a Bíblia. Deus dará ordem aos seus anjos para que te guardem todos os caminhos. Jesus para, reflete o alvo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí vem, mostra os reinos desse mundo. Não saiu do lugar não, está ali. Lá no monte, lá em Jericó, de lá se viam todos os reinos à volta. E é o que deve ter acontecido com Jesus. Olha os reinos. tudo me foi entregue. Jesus nunca conquistou que os reinos do mundo foram entregues a Satanás. Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens e os filhos dos homens deram a terra a Satanás. Aí ele diz, tudo é teu. Tão simples. Adora-me. É aí onde a carne pode querer conquistar o mundo sem luta, sem dor, sem sofrimento. Mas é onde Jesus olha para o Pai, consciente da sua missão que ele alimentava todo o tempo, e diz, arreda Satanás. Fez o que Adão devia ter feito com a serpente. Arreda, bichinha, sai daqui. É o que temos que fazer. sai da minha frente. porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás. Então tudo é questão de foco. Se você aprender a tirar o foco do problema e focar-se na promessa de Deus, tira o foco das circunstâncias que estão lhe cercando. Porque hoje a internet é um horror. Nós vivemos essas mudanças. Os nossos avós iam ter uma notícia do que aconteceu lá em Israel, sei lá, quando ou se tivesse. Hoje você está aqui. Como é que os nossos bisavós andavam de um lugar para o outro em cima de um cavalo, em cima de um jumento? Quanto durava a jornada? O tempo que a luz do dia durava. E hoje, você está um instante aqui e daqui você está do outro lado do mundo, no outro fuso horário. Tudo isso mexe conosco. Todas as mudanças mexem conosco e chamam a nossa atenção e lançam pensamentos. E um fala uma coisa, outro fala, outro você vai para a internet. O mundo está acabando, a guerra terceira mundial já está chegando. Aí aqueles que são marrecais, não vou estudar, não vou me casar, não vou andar, porque Jesus está chegando. É foco. É foco. Claro que temos que disciplinar. Não vou lhe dizer que é fácil. Eu sim, não vou lhe dizer que é fácil. Eu já passei pelos testes todos e não estou pronta não, tá? Eu sempre vou dizer com o Paulo, esquecendo das coisas que para o trás, fico, prossigo para o alvo, não julgo que o haja alcançado. Então, mude de foco e da mudança de foco que foi o que Jesus fez. Mudou o foco. E se você muda a visão com o pensamento que é promessa de Deus, suas emoções entram em linha. A gente está, e veio agora isso ao meu espírito, nós estamos na geração mais ansiosa do mundo. Estamos aí na geração de crianças, adolescentes e também estamos aí nas manifestações diversas da ansiedade. Primeiro, a gente falou de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, depressão, burnout, esgotamento. Mas agora, falando do foco, que realmente nós estamos na geração mais ansiosa e quanto mais a gente distrai o nosso foco para a internet, realmente tira o foco de Jesus, das promessas, dos que nós temos para a nossa vida, do nosso propósito, da nossa missão, mas nós temos um problema mesmo de foco. E hoje, nós temos um problema de ansiedade, que estamos na geração mais ansiosa, e um problema de foco. Quando é que antes nós ouvimos falar que tantas crianças têm TDAH? Criança e adulto, com síndrome de hiperatividade, tomando venvance, tomando ritalina, tomando vários medicamentos para foco, e mesmo assim não obteve melhora. crianças pequenas tomando esse medicamento, então crianças de 6, 7, 8 anos, quantas crianças nós ouvimos falar que têm autismo, que é dentro do mesmo espectro. Então, a gente tem o espectro do autismo, que é o isolamento social, tem um grau, então tem um grau do leve até o mais alto. Então, um que tem um leve isolamento social, que tem o extremo foco, que é o autista, até o hiperativo, que não consegue ter foco nenhum, que mil coisas roubam a atenção dele e ele desfoca. Então, isso tudo aqui, todo esse espectro é um problema de foco, que acaba gerando um grande problema e um grande transtorno de ansiedade. E quanto mais a gente fica estimulado pela sociedade atual, com a mídia, com a TV, com a internet, realmente é distrair o nosso foco, ao mesmo tempo que trabalha, eu vejo televisão, ouço música, ouço podcast, faço isso, faço aquilo e me distraio da minha verdadeira missão, mas realmente eu consigo ter esse tipo de patologias que antes, se a gente fosse falar 10 anos atrás, a gente não ouvia tantas pessoas, tantas crianças tendo síndrome de hiperatividade, autismo e etc. Então, a gente vê realmente a importância do foco, de você não se distrair para que realmente a gente tenha um controle maior das nossas emoções e também da nossa mente. É isso aí. E entrando nesse campo de ansiedade, o pane é, na realidade, há uma epidemia. Como teve que ouvir de epidemia, lá vem a epidemia de tudo na vida, mas é uma epidemia global de ansiedade que aconteceu e que está acontecendo neste momento à espera de qualquer coisa. Agora é a gripe, agora é o COVID, agora é a dengue e vai por aí. Mas eu quero dizer desde agora, no início, sobre isso que consultar um médico, um conselheiro, é uma boa ideia em alguns casos, especialmente, como falei da outra vez, para aqueles que sofrem graves ataques. Todavia, é um problema. Se levarmos a sério seguir a Cristo, então, devemos lidar com o conflito se quisermos aprender como orar, seguiremos o modelo da oração de Jesus. Como superar a ansiedade. Em Mateus 6, 25 a 34, Jesus nos dá uma receita. as palavras em si, na verdade, são muito fáceis de compreender, mas difíceis de implementar no Sermão da Montanha. Por quê? Porque em muitos de nós, a ansiedade governa nossas vidas já há muito tempo. Ela se tornou um padrão. As palavras preocupação, a palavra preocupação é usada neste texto de Jesus seis vezes. A própria palavra vem de uma palavra antiga que significa estrangular, sufocar ou agarrar pela garganta. Seis vezes Jesus usa o termo que traduziram por ansiedade, preocupação. Qual é a definição no grego? Refere-se a ser puxado em direções diferentes para se distrair. Falava que você já usou várias vezes, distração. Então, preocupação é isso, você ser puxado em outra direção para se distrair. Diferentes direções. a preocupação nos separará e pode levar ao estrangulamento mental, ao estrangulamento emocional, usando agora a palavra que Jesus usa em Mateus. Pode nos fazer isso. era usada, interessante isto, para se referir à prática dos lobos matarem ovelhas. Como? Mordendo o pescoço. Olha lá, que preocupação é um lobo que te morde no pescoço. por estrangulamento, então, até a morte. Você até a morte estrangulado e a preocupação e a ansiedade são esse estrangulamento da nossa mente e das nossas emoções. Quando Jesus nos diz para não nos preocuparmos, ele o faz três vezes neste capítulo, versículos 25, 31 e 34. E isto fornece algo para nós. O que? Um corretivo. Toda tem dito repetidamente aqui que nós estamos aqui para lhe dar ferramentas de vencer. As ferramentas vêm do criador que tem a patente de criação. Ele sabe o que está errado, sabe qual é o parafuso solto e ele vem repor o que é necessário ser reposto. Então, é muito importante que você entenda isso. Então, isso nos fornece um corretivo que é útil para vencermos estes momentos que todos vamos enfrentar. Especialmente as pessoas já viciadas em ansiedade. Alguns são viciados. Além de todos os outros vícios que vêm atrelados. A preocupação vai com você para cima e para baixo. Você dorme com ela. quando nos preocupamos com o que, meu Deus do céu? Nós nos preocupamos até com ansiedade. Estou preocupado que estou ansioso. Devemos nos concentrar nesta hora no Todo-Poderoso. Então, eu vejo quatro maneiras pelas quais a preocupação nos destruirá. aqui nos versículos 25 32 ouço o versículo 25 Por isso eu digo a vocês não se preocupem com a comida com a bebida que precisam para viver nem com a roupa que precisam para se vestir. afinal será que a vida não é mais importante do que a comida e será que o corpo não é mais importante do que as roupas quem somos é mais importante do que o que vestimos do que o comemos do que o bebemos. Então, para tirar os olhos de nós mesmos aqui está a primeira coisa e com ela vamos parar aqui porque Jesus nos diz para observarmos como funciona a criação de Deus depois falaremos disso mas aqui está a primeira coisa não se preocupe você é mais importante do que comida do que bebida do que vestido do que coisas que perecem você para mim é muito mais importante então não se preocupe não fique ansioso como é que vai ser o amanhã e o que é que você vai ter amanhã. vamos finalizar essa mensagem com uma uma fábula uma história de um bosque um bosque tranquilo em que viviam várias árvores e uma delas era a ansiedade várias árvores eram floridas bonitas robustas e a árvore da ansiedade era sempre pequena mirradinha porque ela sempre tinha medo dos ventos tempestuosos das chuvas de qualquer coisa poder acabar com essa árvore bom ela temeu tanto a tempestade ela temeu tantos raios temeu tanto as chuvas que um dia realmente a tempestade veio e quando a tempestade veio e veio sobre ela os raios a chuva veio tudo ela ficou com mais medo ainda e foi se encolher mais ainda mais do que ela já era encolhida em relação às outras árvores que estavam bonitas floridas grandes robustas ela se encolheu se encolheu se encolheu se encolheu mas então a tempestade veio raios ventos tudo e ela resistiu bem encolhidinha mas resistiu e ela passou passou a tempestade e ela viu que ela continuou que ela sobreviveu e que muito daquele medo que ela passou e aquela preocupação que ela teve durante boa parte da vida era desnecessária porque a tempestade ela não ia matá-la né muito pelo contrário depois a tempestade a tempestade veio alimentou o solo ela saiu da tempestade ainda mais forte então essa árvore que era a árvore da ansiedade ela compreendeu que a tempestade os ventos faziam parte de um ciclo natural da vida de um momento da vida então tem momentos da vida que nós realmente somos provados né mas que esses momentos eles estão construindo em nós características para que realmente a gente possa vencer no futuro e essa árvore que é a árvore da ansiedade depois dessa tempestade ficou como as outras árvores até mais bonita mais robusta e mais florida então muitas vezes o que a gente tem tanto medo tanta preocupação pode ser aquilo que realmente vai gerar uma grande transformação na nossa vida para o nosso próximo nível essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês né nesse podcast de como vencer ansiedade a preocupação nos dias de hoje pode ser você que está passando aí por algum problema alguma dificuldade alguma adversidade veja que esse problema realmente pode Deus está colocando na sua vida para realmente transformar a sua vida depende de como você vê depende de como você encara e depende do seu foco nesse momento então se você conhece alguém que está sofrendo está preocupado está ansioso compartilha esse episódio não esquece de curtir também o canal e curtir esse episódio e se inscrever no nosso canal nós aguardamos você no nosso próximo episódio na nossa série de ansiedade se você quer ter uma experiência singular acesse lá valnicemilhomens.com.br barra Israel e acenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado numa experiência imperdível de aprendizado de aprendizado de aprendizado Obrigado.